Em situação excepcional, o Superior Tribunal de Justiça admite o poder familiar do pai biológico de uma criança que foi entregue irregularmente pela mãe e a adoção unilateral materna. Hoje no Brasil, quase 10 mil crianças e adolescentes esperam na fila de adoção para conseguir um lar. Mas nem todo mundo passa por esse processo. Muitas são adotadas de forma irregular. Em um caso que foi parar na Justiça, por exemplo, a criança foi entregue pela mãe biológica para adotante que não possuía registro no Cadastro Nacional de Adoção. Após decisão judicial que aceitou que a mulher ficasse com a guarda da criança, o Ministério Público entrou com recurso alegando falsidade de algumas informações no registro de nascimento entre elas o nome do pai biológico. O MP informou ter recebido do Conselho Tutelar a notícia de que o suposto pai biológico estaria consternado com o desaparecimento da criança. No curso do processo, a mãe admitiu que o nome que constava do registro não era do pai verdadeiro. Posteriormente, um exame de DNA revelou que o homem que denunciou o desaparecimento da criança ao Conselho Tutelar era, de fato, o pai biológico. Ele entrou com o pedido de guarda, que foi rejeitado em primeira e segunda instâncias. Para o Tribunal Estadual, apesar das irregularidades, o princípio do melhor interesse do menor recomendava que a guarda fosse mantida com a adotante, já que cuidava da criança desde o primeiro mês de vida. Na época do julgamento, ela já tinha quatro anos. O pai recorreu ao STJ. A relatora, ministra Isabel Galotti, entendeu que a adoção rompe definitivamente os vínculos jurídicos com a família anterior. Mas, no caso em julgamento, o pai biológico não praticou nenhuma conduta que justifique a perda do poder familiar. Com isso, a quarta turma determinou que o juiz de primeira instância analise a viabilidade da guarda compartilhada entre a mãe adotiva e o pai biológico, ou a estipulação para o pai de pensão alimentícia e direitos de visitas, além da alteração no registro da criança para que conste o nome paterno. O julgado, ele é inédito no sentido de compartilhar, manter o vínculo da adoção e manter, reestabelecer, na verdade, o vínculo biológico. Nesse sentido, ela é inédita.